Tudo aqui está atrás de mim, são falhas que não vão se resolver Ôôôô, sonho, sonho Anima de uma pista de festa Andando pelos troncos, logo o chão começa Quero suspar e logo vou sair musul sour Ou se eu te encontrar, vai ser venville Falhas do fernado, esse aí nós já estou com fome